em que através da aplicação mobile nós podemos aplicar filtros, portanto eu estou a passar o dedo por cima da fotografia e automaticamente ele aplica vários filtros. Se clicar na opção editar, ele mostra de novo os filtros, se eu passar o dedo consigo ver, ou então posso ir à opção cortar, em que eu posso redimensionar, ou aliás cortar a fotografia para a zona qualquer, às vezes é interessante porque fica na fotografia uma área que não interessa, posso também rodar, ou posso colocar num formato quadrado e ajustar para o elemento que eu desejar. Portanto, são funções muito simples, mas que pode ser muito interessante, numa altura que está a tirar uma fotografia do evento e que rapidamente quer aplicar um filtro para criar um pouco mais de ênfase.